Tu tens dois grandes convites em cima da mesa. Um é para uma série, do Moita Flores, não é? Uhum. E o convite para um reality show na concorrência, chamada Quinta das Celebridades. E tu pesaste. Sim. Foi uma decisão impulsiva. Na altura eu estava numa fase de carreira em que eu não sabia o dia da manhã. Havia contas para pagar, rendas para pagar, não é? E isso deixava-me muito incomodada e deixava-me desconfortável. Tenho este convite para a Quinta, em que são valores, na altura... Na altura pagava-se muito bem. Pagava-se muito bem. E eu decidi ir pelo caminho mais fácil, digamos assim, porque eu precisava. Hoje dirias que é uma decisão da qual te arrependas? É entelógico. Não, são perguntas difíceis, porque é assim. Se calhar teria feito de outra maneira, mas como o tempo não anda para trás, não é? E se calhar são as más decisões que nos fazem crescer mais. Arrepender, claro que sim, que me arrependo de algumas coisas, mas agora só posso aceitar e aprender com isso e seguir em frente. Porque a tua participação ainda por cima foi, percebia-se que tu estavas lá. Houve um caso com o Alexandre Frota. Quando saís desde, não sei se ficaste surpreendida com o impacto do que estava a passar cá fora. Fiquei em estado de choque, completamente. Ficaste? Eu não tinha noção. Porque foi uma loucura. Foi. Na altura foi. Mas isto tinha um preço para quem participou. Pois teve, teve um preço. Que é uma certa, não, uma grande intrusão na vossa privacidade. Sim. A imprensa? Eu não consegui sair. Quando eu saí, eu saí à noite. E quando saí dali, começam-me a contar tudo o que é que estava a passar cá fora e não sei o quê. E eu vou para casa. Não fui ver a minha filha Beatriz, porque era de noite, não fazia sentido. E eu depois fiquei uma semana fechada em casa e não consegui sair de casa. Porque eu não sabia o que é que me esperava lá fora. Porque eu estava com medo, eu estava em estado de choque. Eu só vi a minha filha uma semana depois. Ou seja, estas decisões, isto vem no fundo afetar a tua carreira. Os convites começam. Há uma mudança de registro dos trabalhos. Era fazer rainha de carnaval, fazer presenças, coisas que, sei lá, eu antes já tinha feito presenças, mas não ganhavam os mesmos valores. Quando eu fui para o Algarve, acho que foi quando começou o meu declínio. Porque, se calhar, também eu nunca pensei nisto, mas não foi fácil para mim ter que tomar a decisão de quase fugir daquilo que eu tanto desejei e planeei a nível profissional. De repente eu vejo-me numa situação em que só vejo a criticar, eu acho que não me soube defender. E vejo-me de repente sem trabalho e disse, não quer continuar nisto, eu quero sair, eu estou farta de ser perseguida, estou farta de sentir os holofotes no mau sentido, estou farta disto, desisto, vou-me embora. E decidi ir para o Algarve no final de 2006, ainda estive lá três anos. E decidi ir para o Algarve no final de 2006, ainda estive lá três anos.